O primeiro ritmo aqui vai ser a valsa. Vou tocar o acorde do Lá, o A que você já conhece. Olha que interessante, você vai tocar a primeira nota, o polegar, e depois as costas da mão mais duas vezes. Fazendo um ritmo ternário, três tempos. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Esse seria o ritmo da valsa, três tempos. Você também pode fazer só para baixo marcando o tempo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Não há problema algum, pode ser assim. Voltando de novo. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Um, dois, três, 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 três, um, dois, três, três, um, dois, três, um. Como eu disse anteriormente, pause o vídeo, tente você sozinho, né? Depois você volta a tocar o vídeo, utilize o vídeo para você ter um melhor rendimento. Toda habilidade se baseia na imitação. Foi assim que você aprendeu a falar e entender essa língua tão difícil quanto o português, né? E por que tocar seria diferente, né? Então muitas pessoas não têm muita paciência para ouvir, assistir o vídeo e tal. E é um erro. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Porque você está aprendendo corretamente, tá? Então é isso. Vamos tocar de novo? Um, dois, três, 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 um. Esse seria a valsa. Agora a guarânia, outro ritmo aqui em três tempos, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ele... Nós vamos ter ali, num tempo só, que é uma batida com o pé no chão, duas... Você tem que tocar duas vezes. Então ele ficaria assim, ó. Um, e... Quando seu pé bate no chão, vai fazer uma vez. E quando seu pé levanta, você toca para cima. Então, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Esse para baixo e para cima, você vai fazer duas vezes. E na terceira vez, você só vai fazer para baixo, com uma duração de tempo maior. Por isso eu vou contar assim, ó. Um, e... Dois, e... Três. Olha lá. Na terceira vez, ele durou mais tempo e foi só para baixo. Um, e... Dois, e... Três. 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 Como eu disse, pare o vídeo. Tenta fazer, ok? Aí, tá fazendo mais ou menos? Já tá saindo? Coloca o vídeo, toca junto, ok? Vai meio que imitando aí o que eu tô fazendo. Um, e... Dois, e... Três. 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 Um, e... Um, e... E aí, fechou. A Guarânia. Ok? Ah, muito difícil, não consigo fazer, me perco. Faz só para baixo. Um, e... Dois, e... Três. 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 Também dá certo. Tá tendo ritmo. Tá bom? Isso aí. E por último aqui nós vamos ter o twist. O twist é... Em cada batida eu tenho que tocar duas vezes, igual a Guarânia. Só que ele é diretão. E a gente não conta mais três. A gente conta quatro. Um, e... Dois, e... Três, e... Quatro, e... Um, e... Dois, e... Três, e... Quatro, e... Então ele vai ficar... Um, e... Dois, e... Vou fazer o dó mesmo, né? Que é o que está escrito ali na partitura. Mas... Não, vou fazer o lá mesmo. Um, e... Dois, e... Três, e... Quatro, e... 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 Quatro, e... Um, e... Viu? É a mesma coisa sempre. Pra baixo, pra cima. Em cada batida com o pé no chão, treine isso, né, marcar o ritmo com o pé no chão, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora para o vídeo. Parou? Deu pausa? Toca só você. Ok, agora coloca o vídeo de novo. Compara. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aprender é isso, é imitar o que já foi feito até que você compreenda bem. Aí depois você vai deixando o tutorial de lado e vai... Porque no começo a gente esquece, né? A gente tem que imitar um negócio que já está pronto ali. Então, só para recapitular, a valsa. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A Guarânia 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 O twist 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4, 5 Tá aí, então, essa matéria é tão importante dos ritmos Grande abraço, aguardo você no próximo tutorial, hein? Tchau!